E aí, pô, entrou a pandemia, pô, vou ficar em casa, provavelmente na cabeça eu pensava um ano, né? A gente ficou dois e três meses. Falei, vou aprender a fazer algum bagulho. Comprei um computador, segunda mão, terceira, quarta, sei lá, comprei um Mac velhão. E aí, comprei um curso online, de um moleque, pô, irmãozão meu, que é o Pepa Beatmaker. Pepa? Ele tá aqui em São Paulo Direto, tá produzindo muito caco. Caco é brabo, né, mano? Caco é monstro, do funk, né? Absurdo, caco é absurdo. E aí, quando eu comprei o curso, ele viu o meu e-mail, quando ele mandou lá a senha, né, a chave, ele viu o meu e-mail que é ferrugem e samba. Aí ele foi e mandou assim, é o ferrugem e ferrugem mesmo, mano, do pagode? Eu falei, pô, sou eu. Ele falou, caralho, sou mó teu fã, mano, não sei o quê. Pô, faz o curso direitinho aí, quando você quiser, mano, dá um salve que eu vou na tua casa e te ensino. Moleque lá de Maringá, tá ligado? E aí, aprendi ali o passo a passo, né, inclusive como mexer no computador. Foi difícil, mano, pra mim, foi difícil. Em questão musical, não, né, que a percepção ajuda pra caralho. Eu falo de mexer, é a ferramenta. Foi, foi, irmão, foi. Até entrar na minha cabeça ali, os atalhos e tudo mais, foi bem difícil. Mas o curso dele é do caralho também, ensina, tipo, a você ligar o computador, tá ligado? No passo a passo mesmo, né? O passo a passo, até você se sentir. Isso é importante. Demorou quando...